E aqui galera, agora vamos para o nosso próximo Wondering Trader, que é o do The End E olha só o que que ele spawna pra gente, o que que ele spawna Mano, que maluco o AP, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês, né E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui no vídeo Esse vídeo aqui é pra você que está cansado daquele mob mais inútil dentro do Minecraft Eu não tô falando, olha que eu não tô, hoje eu não tô falando, hoje eu não tô falando do morcego Não, eu não tô falando desse maluco aqui, ó, sumambate Não tô falando desse morceguinho, a coisa mais inútil do Minecraft, a coisa... Sai daqui, sai da minha frente, meu prato Mano, tu sai da minha frente, mano, nossa velho, que ódio no meu coração que eu tenho desse bicho podre aqui Olha, olha, olha que bicho podre, olha que bicho, esse bicho aqui é podre, tá Esse, esse bicho... Eu vou, eu vou me estressar, eu vou sair desse, do corpinho desse, desse mob, porque eu vou me estressar Tu sai daqui, tá, o morceguinho, por favor, mano, eu vou até dar o fora daqui, porque eu não gosto desse mob não, velho Não gosto, tá, eu tô falando do Wondering Trader, barra sumão Wondering, Wondering Trader Uau! O Wondering Nomad Mas não era pra ter spawnado você, tá, porque era pra eu ter mostrado depois Dá licença, velho, dá licença, não era pra tu aparecer agora, tá Enfim, galera, eu estou falando do Nomad, do Wondering Trader, mas que nessa Datapack, aí sim, ele vai ter uma funcionalidade Não, só na chupa, tá bom Mas antes de começar o vídeo, se vocês puderem deixar um like, cara, eu vou ficar muito feliz Se inscreve aqui no canal, são três vídeos todos os dias, 14 e 15, 16 e 15 agora E o da 12, 18 e 15, tá, galera? Então se inscreve aí, que eu tenho certeza que tu vai curtir Meu canal tem bastante curiosidade de Minecraft E bastante Datapack, que eu gosto muito de trazer Datapack Que eu acho que é uma das melhores coisas que existe dentro do Minecraft, tá? E também, se inscreve lá no meu segundo canal, Stux Jogando, tá aí na descrição do vídeo Onde que eu posto três vídeos todos os dias de PKCD Cala a boca, celular, cala a boca Cansado já, velho, cansado desse meu celular e tal Enfim, gente, não sei mais falar, boa noite, tudo bom? Seguinte, se inscreve lá no meu segundo canal, Stux Jogando, tá aí na descrição do vídeo Onde que eu posto vários vídeos todos os dias de PKCD lá E também tem o meu terceiro canal, chamado Stux TV Que lá eu tô fazendo live stream de segunda a sexta, pra vocês verem Ah, até rimei, meu brother Sim, segunda a sexta, livezinha de PK... De PKCD, de XDzinha essa semana, tá? Na próxima semana vai ser de Minecraft, Roblox, com Gamma, Guard Que vai ser de outros jogos também, tá? Eu tô fazendo essa semana só de PKCD Por causa da nova atualização do jogo, ok? Enfim, galerinha, bora pro vídeo Todo mundo tá cansado do Mandarin Trader E dos... como é que eu posso falar, né? As trocas... e... 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 Inútil? Inúteis dele? Hã? Vamos concordar que a troca do Mandarin Trader é... Ai, ai, é a coisa mais inútil do mundo, tá? Eu vou aqui, ó, galera Eu vou aqui no mundo do Minecraft aqui Onde que não tem a Datapack, tá? Porque se eu soumanar um Mandarin Trader aqui Opa, isso daqui é de outra Datapack não Eita, quase morri Enfim, deixa eu soumanar aqui, ó Barra-sumão Wondering Trader E vocês vão ver que ele... Eu não... eu não vou nem falar Que isso daqui me estressa Isso daqui... isso daqui me estressa Três... uma esmeralda por uma... Uma flor Eu consigo achar em qualquer lugar Três... três esmeralda por uma kelp Eu consigo achar kelp Ah, roto no mar, velho Esse maluco tá me tirando Não, você tá me tirando Você não... você não gosta, gente Eu... eu... eu sinto que o Minecraft Ele zoou a gente com esse mob aqui, tá? Mas, tipo, a Datapack não vai nesse mundo A Datapack é Noste Mundo aqui, galera Seguidinho Essa Datapack vai adicionar Wondering Traders Nômades Que são Wondering Traders Que vão andar pelo seu mundo Até porque ele já faz isso, né? Dentro do Minecraft normal, né? Mas, eles vão adicionar Uma função diferenciada Em cada bioma Vai ter um Wondering Trader diferenciado Então, se a gente vir aqui A pegar o Wondering Trader E a gente sumonar aqui na Plans Vai ter o nosso Forest Wondering Trader, tá, galera? Porque a gente está no bioma De Sunflower Plans, tá, galera? Deveria ser o Plans Cadê o Plans aqui? Cadê o Plans? Aqui é Plans, tá? Deixa eu ver se vai ser o mesmo Pronto Ah, aqui é o Nomad Lá... aquele lá é o de Flor, tá? Esse daqui é o do Plans Olha só o que ele vai nos dar Esse daqui nos dá esses itens aqui Já vale muito mais a pena do que os outros, tá? Pelo amor de Deus Então... Me respeita Depois temos aqui o do Sunflowers, né? O do bioma de Floresta Aí ele nos vai dar esses itens aqui O que eu achei muito bom Mas meio carinho aqui Alguns itens, tá, galera? Alguns itens aqui são bem carinhos Mas eu já comecei a gostar Entende, galera? Então, assim... Nossa, é bem melhor Esse Wondering Trader, tá? Dentro do Minecraft A gente também tem ele nas cavernas Então, se a gente ir para uma caverna A gente finalmente vai encontrar o nosso querido Deixa eu mostrar aqui, ó, galera Se a gente sumonar aqui, ó Ah, não Esse daqui veio o Nomad Aqui Arte aqui Ué Ah, agora que eu percebi Tá vindo tudo random, velho Ah, não, velho Oh Para, mano Era pra ter vindo o de caverna Vou sumonar o de caverna pra vocês, tá? Function Cave Cave Acho que é assim Não? Não é? Não, não Era pra... Era pra funcionar isso daqui, tá? Era pra funcionar isso daqui, tá? Por que não tá funcionando, velho? Por que não tá funcionando, cara? Ah, tá aqui, velho Aqui, ó Cave Temos esse daqui que é o de caverna, galera Aí... Não Aí já melhora tudo, meu brado Uma esmeralda Quer dizer Um diamante Dez esmeralda E aí tu vai poder trocar com tudo isso daqui, mano Delicinha gostosinho, velho Delicinha gostosinho Vamos lá pra cima Porque eu quero mostrar todos pra vocês, né? Vamos mostrar aqui E tá tudo bem Bom, vamos colocar aqui, ó, galera O de cave A gente já mostrou Vamos do ártico Ou seja, é aquele lá que vai aparecer Apenas nos biomas árticos Ou seja, biomas congelados Dentro do Minecraft A gente pega aqui, ó, tem snow E tudo mais E tem frost walk Tá? Com licença Muito bom Muito bom Tá? Vamos colocar aqui o ártico Vamos colocar o do deserto, velho Olha só Parabéns Parabéns, isso daqui Eu não tô zoando Isso daqui tá bom, velho Isso daqui tá bom Ok, galera? Vamos lá para o... Eu vou deixar o Andy por último O Forrest Eu já mostrei pra vocês o Forrest E tudo mais Bonitinho, fofinho demais Depois temos aqui Deixa eu dar um Ctrl C nessa parada Temos aqui o do Nether Uau Do Nether muito bom, mano Porque ele vai ter finalmente Esmeralda por cabeça de Wither Aham Aham Não, perfeito Quer namorar comigo? Eu quero Eu quero Quer namorar comigo? Eu quero Eu aceito aqui Eu coloco um anel aqui no meu dedo Que a gente já tá casado, meu brado Porque isso daqui é uma delícia Isso daqui é a melhor coisa do mundo Isso daqui Quem faz isso daqui é Deus, mano Isso daqui é... Nosso nosso plot Vale muito obrigado, meu quilombo Enfim Vamos para o nosso próximo Que é o do... Nomad Que é o nomad Né, o nomad esse daqui Tá bonitão A gente já falou dele Tô nem aí pra esse maluco Vamos para o nosso próximo Que é o normal Não, aí o Logan também tá querendo subir É que é, não me arranha, velho Ah, mano Chega Não quero mais gato no meu colo, velho Ô, meus gatos ficam subindo no meu colo, velho Que coisa chata Enfim Bom Seguinte, galera Temos aqui Deixa eu colocar de novo o normal, galera Porque aí eu não vi, tá? Ah Mas o que que é... O que que... Para a atenção, mas isso daqui O que que tu tá querendo me dar aqui? Ah, mas sério Eu tô tentando te entender Tem algum item bom aqui A não ser a cela, velho Eu já acho que tu meio que se perdeu aqui, tá, velho Meio que se perdeu Ok Depois temos um random Esse daqui é o random aí Ele vai só sumorar random É isso aí Ah, que legal Uau, hein, velho Uau E ok, galera Agora vamos para o nosso próximo Wondering Trader Que é o do The End E olha só O que que ele spawna Para a gente O que que ele usa Mano, que maluco O AP Vem comigo que eu vou mostrar para vocês, velho Seguinte, galera Olha isso daqui Que massa, velho Olha Ah, mano Finalmente, velho Eu quero um mob desse Para a minha vida Eu quero um mob desse Mano, que coisa delícia, velho Andy Crystal Mano, Andy Crystal Eu quero dar Andy Crystal, velho Eu vou chorar, cara Eu vou chorar, velho Mano, que coisa perfeita Isso aqui, mano Eu adorei Não, parabéns, tá Aham Não, só parabéns Só parabéns para ti Parabéns que tu Isso daqui é Isso daqui é Isso daqui é a melhor É a melhor coisa do mundo Tá, eu adorei Eu, não Eu simplesmente adorei Amei cada detalhe dessa data pack aqui Minecraft, por favor, copia Muito obrigado Mano, vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado Beijão, tchau, tchau E amo vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau